Para a sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de João, capítulo 1, eu quero meditar com vocês sobre as evidências de alguém que é convertido, que é crente, eu sei que isso não acontece com você, acontece comigo, eu vejo algumas figuras na igreja, eu pergunto, eu pergunto, será que esse cara é convertido mesmo? Você que trabalha com um monte de crente lá no trabalho, aí você pergunta de vez em quando assim, será que esse cara é crente mesmo? Um grande pastor, teólogo, com muitos livros escritos, foi pregar uma vez um acampamento de jovens e lá tinha uma menina que era especial. Depois que ele fez a primeira mensagem, o primeiro sermão, dando assim uma aula brilhante de teologia, a menina se dirigiu a esse pastor, teólogo e disse, pastor, eu queria fazer uma pergunta para você. Ele disse, pode fazer. A menina perguntou, o senhor é crente? O senhor é crente? Ela disse, claro, minha filha, eu sou pastor, eu tenho vários livros escritos aqui de teologia, eu tenho mestrado, doutorado, a menina falou assim, mas eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando, eu quero saber se o senhor é convertido, se o senhor é crente. E às vezes a gente fica pensando, será que esse pastor é convertido mesmo? E essa epístola de João, primeira epístola de João, universal, é uma epístola que João estabelece aqui, alguns testes para saber se eu e você, se nós somos de fato convertidos. E eu queria, com a Bíblia aberta, nós vamos pegar alguns versículos, são pelo menos aqui uns seis ou sete pontos, para você usar, numa avaliação pessoal, se você de fato é convertido, se você de fato é filho de Deus. E também para você usar um critério bíblico para você avaliar outros. Não estou falando você julgar os outros, mas a Bíblia diz que nós devemos o quê? Avaliar. Nós temos que ter o senso crítico. Abra a sua Bíblia, primeira epístola de João. E João vai colocar no versículo 3, João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3, vamos ler juntos? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Preste atenção que João está colocando aqui que a primeira evidência de que eu e você, nós somos convertidos, é se nós temos o quê? Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. E o que é que significa comunhão? Significa uma ligação, uma relação espiritual. Não é uma relação religiosa, não é uma relação de membro de igreja, não é uma relação confessional, é uma relação, como Jesus coloca lá, uma união mística. nós estamos em Cristo e nós permanecemos em Cristo. Veja o que ele vai colocar nos versos 5 e 6, veja aí, diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvidos e nos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos o quê? A verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então se você diz que é crente, que tem comunhão com Deus e vive de forma mundana, se você não tem essa intimidade de comunhão com Deus e você acha que você pode ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas, permanecer nas trevas, você está completamente enganado. Porque é na comunhão com Deus, quando você é crente, quando eu sou crente, o fato de eu estar em comunhão com Deus, o pecado vai me incomodar, eu não posso ter um estilo de vida que não reflita essa questão da comunhão com Deus. Jesus diz, vós sois o quê? A luz do mundo. E diz aqui o texto que Deus é luz. E se nós temos comunhão com esse Deus que é luz, nós temos que viver na luz. Somos filhos da luz. Então a primeira, eu diria que o primeiro teste que João está colocando para nós aqui, como o Orívis testando ouro para saber se é verdadeiro ou não, é esse aspecto da comunhão. Eu tenho que ter comunhão com Deus e comunhão com os meus irmãos. E essa comunhão é algo sobrenatural. Mas vamos lá. Veja, no capítulo 2, versos 4 e 5. 4 e 5. O segundo teste que ele vai colocar para a gente aí. O que é que diz aí? Segundo capítulo 2, versos 4 e 5. O que é que diz aí? Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos. É mentiroso e nele não está. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos. Queria chamar sua atenção porque vai usar dois verbos. O verbo saber. Eu sei, eu sei, sabemos. E ele vai fazer um contraste em aquele que é verdadeiro e aquele que é o quê? Mentiroso. E a prova de teste que ele está colocando aqui é se guardarmos os seus mandamentos. Então, presta atenção. A primeira evidência é comunhão. Segundo evidência, o quê? Obediência. Jesus, quando deu a grande comissão, ele diz, ensinando a guardar todas as coisas. Ensinando a guardar. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E guardar mandamentos no contexto da graça de Deus não é legalismo. Não é ritualismo. Guardar mandamentos é uma expressão de amor. Se eu amo a Deus, se eu tenho comunhão com esse Deus, eu vou guardar os seus mandamentos. E aí eu queria que você fosse lá adiante. Primeiro João, capítulo 5. Versículo 1. Diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido o quê? De Deus. E todo aquele que ama, o que gerou, ama também aquele que é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. quando amamos a Deus e praticamos os seus? Porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são o quê? Penosos. Se eu guardo os mandamentos por amor, isso pra mim não é o quê? Penoso. Porque você sabe que quando você vai guardar os mandamentos de Deus, quando você vai, por amor, obedecer a palavra de Deus, você faz isso na força não da carne, mas na força do Espírito Santo. E o fruto que o Espírito Santo gera na vida de um regenerado é o amor. Então nós guardamos, nós obedecemos, não por imposição, nós guardamos os mandamentos, porque nós o quê? Amamos a Deus. Irmãos, é muito interessante observar que muitas pessoas que são convertidas ainda não entenderam esse aspecto de que é viver no Espírito. que é viver a vida cristã não pela força da carne, mas entendendo que nós só vamos obedecer como resposta do amor e da consideração que a gente tem para com Deus. você não vai falar isso comigo agora, mas talvez você trabalhe em um lugar onde você tem um monte de crente do seu lado. E lá onde você trabalha, esses crentes dão o quê? Um péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Uma vez, quando eu cheguei aqui, em 1996, eu fui fazer um curso no Mackenzie em 97, 98, quando eu cheguei lá e disse que era pastor, o pessoal me olhava atravessado. Porque o conselho de pastor lá estava meio danificado. Danificado. Então, irmãos, ser crente da igreja é muito fácil. Louvar a Deus aqui, derramar. Agora, você guarda os mandamentos de Deus, você é uma pessoa que obedece a Deus. Essa é uma pedra de toque. Eu tenho comunhão, eu pratico a obediência. Mas veja lá, 2,15, o que ele vai dizer? 1 João 2,15. Deus está proibindo aqui um tipo de amor. Ele diz assim, não ameis o quê? O mundo. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está o quê? Nele. Terceiro teste que nós temos aqui. Comunhão, obediência. Mas aqui vem amor o quê? A Deus. O amor a Deus aqui, ele é colocado por João como um contraste entre amar o mundo. O que é amar o mundo aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no ingênuo para todo aquele que nele crê. mas não é isso que João está colocando aqui. É que há crentes que amam as coisas deste mundo, que amam a filosofia de vida deste mundo, o estilo de vida deste mundo, que amam aquelas coisas que são contrárias aos valores de Deus. Hoje se usa muito essa expressão cosmovisão, o quê? Cristã. Ou seja, a pessoa tem uma visão do mundo não de acordo com Deus, com a palavra de Deus, mas ele olha para as coisas do mundo e ele tem prazer nas coisas do mundo. Salmo 1. O que é que diz lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta roda-nos os... Antes o seu prazer está aonde? Na lei do Senhor. O seu prazer. A sua satisfação. Uma vez alguém me perguntou aqui porque tem uns crentes que gostam de pular carnaval. Saber disso? Gostam de ir para a festa da carne. E eles dizem não, não vejo problema nenhum, não. Isso aí é uma coisa cultural, é uma coisa que eu posso desfrutar tranquilamente. Mas João não coloca isso aqui. João está dizendo que o amor de Deus não permanece nessa pessoa se ela ama e tem prazer nas coisas que são contrárias a Deus. Nesse sistema, nesses valores que são contrários à palavra de Deus. mas vamos para o quarto teste. Está lá João 3, 14 e 15. João 3, 14 e 15. Vamos lá? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos o quê? Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, se vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Veja que João aqui ele não não dá folga para a gente. Ele diz assim sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos preste atenção, irmão. Se você é uma pessoa que não ama os seus irmãos isso é uma evidência de que você ainda não é convertido. Você não passou ainda da morte para a vida. E se você odeia odeia você é o quê? Um assassino. Porque Jesus diz que não basta dar o tiro, né? Basta matar aquele que no seu coração já e meus amados irmãos isso é uma coisa que a gente precisaria discutir dentro da igreja porque o amor é a plena evidência de que nós estamos ligados a Jesus Cristo. Veja lá por favor de onde foi que João aprendeu isso abra sua bíblia lá no evangelho de João capítulo 13 versículo 34 e 35 tem uns irmãos hoje que acham que pode ser crente sozinho, né? Porque uma coisa é você amar a humanidade outra coisa é você amar esse irmão chato que Deus converteu botou do seu lado e disse que você tem que amar e conviver com ele todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. nós temos dificuldades de amar e há pessoas que são o que? Difíceis para a gente amar vocês não pensam assim veja o que Jesus vai dizer aqui ele vai dizer algo precioso 34 e 35 o que ele diz? mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiveres amor uns então presta assim como é que eu vou ser conhecido como discípulo de Jesus se nós o que? amarmos uns aos outros evidência clara de que eu sou convertido de que eu estou ligado a Cristo é se eu amo os meus irmãos se eu amo a igreja se eu amo o povo de Deus se eu tenho prazer na comunhão se eu tenho prazer de estar junto reunido com os meus irmãos se eu me alegro e choro com os meus irmãos isso é uma evidência clara cabal de que você é convertido mas vamos lá pra João capítulo 3 versículo 3 e versículo 9 1 João capítulo 3 versículo 3 e versículo 9 vamos lá e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta assim como ele é puro versículo 9 o que é que diz todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado pois o que permanece nele é a divina semente ora esse não pode viver pecando porque é nascido presta atenção o texto não está dizendo que você não vai pecar todo aquele que é nascido de Deus peca mas o que João coloca aqui é uma evidência muito simples é que aquele que nasceu de Deus se incomoda com o pecado e luta para não pecar veja lá no capítulo primeiro ele vai dizer que nós não podemos dizer que não temos pecados 1 João 1 10 diz se dissermos que não cometemos pecado fazendo mentiroso e a sua palavra não está em nós mas veja no capítulo 2 1 o que ele diz filhinhos meus essas coisas nos escrevam para que não se todavia alguém pecar temos advogado junto ao pai Jesus Cristo o que? o justo então aquele que é nascido de Deus se reconhece pecador se reconhece falho se reconhece uma pessoa que vai cometer erros tem dificuldades o bem que quer fazer não faz o mal que não quer fazer faz mas ele não tem prazer mais ele não vive amarrado em determinadas práticas porque a sua natureza é uma natureza vencedora conhecereis a verdade e a verdade vos se você tem um pecado que você gosta seu pecado assim de estimação você pode se libertar desse pecado porque você é nascido de Deus e aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado essa semana foi o pecado da grotonaria aí você venceu e na outra semana é o pecado da preguiça aí você vai lutando mas a gente não se conforma e a gente luta pra uma vida de pureza e uma vida de santificação não é fácil é difícil é complicado não é pela força da carne mas há uma insatisfação porque quando a gente peca a gente entristece o que? o Espírito Santo e quando a gente entristece o Espírito Santo a gente fica triste também o pecado nos incomoda nos incomoda irmãos comunhão obediência amor a Deus amor aos irmãos santificação mas em sexto lugar veja aí no capítulo 3 versículo 24 tem que dizer aí e aquele que guarda permanece em Deus e Deus nele e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu presta atenção que aqui Paulo vai chamar isso de testemunho interno do Espírito Santo por que que você diz que você é crente? por que que você diz que é convertido? porque o Espírito Santo que habita em mim testifica com o meu Espírito que eu sou filho de de Deus vamos lá para Romanos 8 só para colocar isso de uma forma bem mais prática Romanos capítulo 8 versículo 16 Romanos 8 16 o que que diz? o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o que? filhos de Deus você sabe que há uma área que Satanás tenta mais o crente é essa área da gente achar que a gente não é crente não é convertido por que? principalmente quando você está passando por alguma dificuldade por algum problema ou quando você não consegue se livrar e se libertar de um determinado pecado e você muitas vezes entra em crise dizendo rapaz eu não sou convertido e você tem que se lembrar de que essa é uma área muito sensível e que Satanás usa isso ele chegou para Jesus Cristo e perguntou para Jesus Cristo se tu és o filho que é de de Deus Satanás sabia ou não sabia que Jesus era o filho de Deus sabia aliás os demônios segundo os registros bíblicos não precisava ninguém dizer só Jesus chegar os demônios já diziam que tenho eu contigo o diabo sabe quem são os dele você lembra quando os filhos de Seva lá em Atos dos Apóstolos resolveram expulsar um demônio que o demônio foi e deu uma surra nos caras e eles disseram assim Paulo nós o que? conhecemos preste atenção irmãos isso aqui é uma coisa muito importante porque porque que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus porque eu estudei fiz um curso de teologia não é porque o Espírito Santo o que? me convence me dá essa compreensão o próprio Espírito testifica testificar que é testemunhar é a prova de que eu sou convertido feito aquele cego que foi curado se ele é Deus eu não sei eu só sei que eu era cego e agora eu vejo Paulo diz eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final é aquela convicção inabalável que é produzida no meu interior e no seu interior de que eu sou filho de Deus está certo? mas por fim por fim eu vou lhe dar um teste que esse teste aqui muita gente é reprovada mas nós vamos lá João 1 João 5 14 e 15 se você começar pelo versículo 13 diz essas coisas vos escrevi a fim de saber diz que tem diz o que? a vida eterna a vós outros que credes em o nome do filho de Deus versículo 14 o que é que diz? e esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos e sabemos que ele nos ouve quanto ao que ele pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que eles temos o que? feito a maior evidência segundo João de que eu sou convertido de que você é filho de Deus é se nós temos vida de oração porque a oração é estabelecida por Deus no sermão do monte quando orares orareis assim pai nosso que estás nos céus a oração é um privilégio espiritual é um meio de graça exclusivo intransferível daquele que é crente daquele que é filho de Deus presta atenção eu estou no ministério há trinta e poucos anos não sei mais mas eu nunca tive problema com crente que ora eu só tenho problema com crente que não ora todas as confusões que tem na igreja você vai ver é crente que não ora como é que o sujeito diz que é convertido como é que o sujeito diz que é nova criatura se o cara não ora quando Paulo se converteu no caminho de Damasco a indicação que Jesus dá para Ananias vai lá e ele está na rua direita deu o endereço tudo direitinho é um um ex é celestial deu tudo certinho vai lá quando chegar lá ele vai estar o que? orando orando a maior evidência de que nós temos um relacionamento com Deus é se nós temos uma vida de oração os puritanos diziam que a maior prova da conversão é a oração porque a oração é o oxigênio da vida espiritual se eu não oro eu morro se a igreja não ora a igreja morre então eu queria que você essa semana estudasse essa essa carta de João essa carta é uma carta teste João o verbo que mais aparece nessa carta é o verbo saber saber João quer que nós saibamos o que é a verdadeira espiritualidade o que é ser um filho de Deus e quais são as os toques as pedras de toques que a gente pode aplicar na nossa vida para fazer uma autoavaliação se eu de fato sou um verdadeiro crente que Deus nos regrássemos que Deus nos ajude a vencer as nossas lutas as nossas provações as nossas tentações e que a gente continue firmes convictos da nossa identidade em Cristo Jesus amém amém